Beleza, vou apresentar esse artigo aí, Rhenitonian Circuits in Random Graphs, de Laszlo Poza. É assim que fala? É, Poza. Poza. Bom, vamos lá. A ideia é mostrar que é um grafo aleatório, né? Uma dada função. Se eu tenho uma função FDN. Está dando para ouvir, beleza? Dá sim. Beleza. Dá sim, dá sim. Vou começar dando as definições aqui, depois a gente chega lá. Bom, CAG, um grafo simples, sem loops e sem múltiplas arestas. Sem loops é... Todo mundo conhece grafos ou precisa definir o que é um grafo? Conhece. Com muita beleza. Beleza. Então, grafo simples, né? Que não tem loops. Com múltiplas arestas. Arestas entre os vértices PQ é denotada por parênteses PQ. P1, P2, P2, P3, PN-1, PN, com PI de frente de PJ, formam um caminho. P1, P2, P2, P3, até PN, P1, com PI de frente de PJ, e N mais igual que 3, eu tenho um ciclo. Beleza aí? Então, um caminho ou ciclo é um subgrafo, o grafo G. Se toda aresta pertence ao caminho, também pertence a G. Certo? Um caminho que passa por todos os vértices de G é chamado caminho hamiltoniano. Um ciclo que passa por todos os vértices é o ciclo hamiltoniano. Sem repetir vértices, né? A ideia desse artigo é qual a função FN faz com que a probabilidade de um grafo G contê um ciclo hamiltoniano, um grafo aleatório, né? Com N vértices, e FN arestas. Tenda para 1 quando N tende para infinito. Então, eu tenho uma função FN que eu vou adicionando arestas nesse grafo com essa probabilidade, né? FN e eu quero saber qual é a função que eu vou ter com certeza não, né? Qual a probabilidade de um ciclo hamiltoniano? Seja G um grafo arbitrário, seja U X1 X2 e XK um caminho de comprimento máximo em G. Ele define esse U aí pode ser um dos caminhos que tem comprimento máximo, né? Então, qualquer outro caminho não vai ter comprimento maior que ele. Vai ter no máximo comprimento igual ao caminho U. Se a aresta esse caminho U ele está contido no grafo G, ok? Se a aresta X1 X1 XJ com J entre 1 e K pertencente às arestas de G então eu posso eu tenho também esse outro caminho contido em no meu grafo G o caminho U' linha A ideia é a seguinte se eu tenho um caminho aqui X3 X4 X5 Se eu tenho aresta ligando X1 a X3 por exemplo eu tenho esse outro caminho aqui X2 X1 X3 X4 X5 Eu tenho também esse outro caminho contido no grafo G As transformações desse modo ele chama de transformações permitidas, né? todo o vértice XJ diferente de U e de K que se ligar ao primeiro vértice do caminho eu posso fazer essa transformação e eu tenho um outro caminho de comprimento máximo também, né? Os vértices do meu caminho original vai ser os mesmos vértices desses outros caminhos vão ser criados através dessas transformações e o vértice final o vértice XK o vértice final do caminho ele vai permanecer o mesmo para todos os caminhos que foram criados dessa forma a partir dessas transformações Beleza? Então ele define essa transformação permitida de U em linha essas transformações podem ser realizadas sucessivamente, né? Então a partir de U eu posso criar vários desses caminhos que também vão ter comprimento máximo sendo que XK vai sempre permanecer como vértice final de todos esses caminhos Alguma dúvida tem? Não? Não, não Tá beleza Lá no só um comentário eu acho que no survey ele comenta que essas transformações que ele chama de transformações permitidas depois fica o nome conhecido de transformação de força Transformação de? O nome do autor, né? Força Ah, sim, é beleza Então a partir desse caminho U ele define dois conjuntos certo? Dois conjuntos de vértices O conjunto H que é o conjunto dos vértices iniciais de cada caminho construído a partir dessas transformações Se eu tenho U, linha e U, duas linhas os vértices iniciais desses caminhos vão pertencer ao conjunto H E o conjunto X é o conjunto dos vértices de G que não pertencem a H e que não são adjacentes no caminho U o caminho original o primeiro caminho comprimento máximo que a gente escolheu a algum vértice que pertence a H Eu só tenho aqui esse grafo aqui ou esse caminho X6 certo? Eu tenho essa aresta aqui eu vou ter outro caminho que vai ser X2 X1 X3 X4 X5 X6 então H nesse exemplo aqui vão ter os vértices X1 que é do caminho o original e o vértice X2 e o caminho X o conjunto X vão ter todos os vértices que não pertencem a H e que não são adjacentes em U o caminho original algum vértice que pertence a H então X3 não pode pertencer porque ele é adjacente a X2 que pertence a H então eu vou ter X4 e X5 X4 também não pertence Rapaz, nesse caso aí tu tá falando só do caminho mas se tá dentro do grafo o X teria os outros vértices Isso, isso eu vou falar isso também além desses vértices ele vai ter os outros vértices do grafo G que não pertencem ao caminho 1 beleza ele não tem o último vértice também, né o último vértice também não pertence a X certo, lema 1 lema 1 ele diz que um vértice do conjunto H e um vértice do conjunto X não podem estar regados por uma aresta certo então vamos provar isso aí seja um vértice P pertencente ao conjunto H e seja um vértice Q pertencente a X mas que não pertence ao meu caminho de comprimento máximo ok então vamos lá se P pertence a H e Q pertence a X que pertence a X então não pode existir uma aresta entre P e Q certo é isso em U ou em G? em G não pode existir essa aresta em G porque se não a gente vai aumentar o comprimento do caminho máximo eu vou mostrar aqui ah tá se P pertence a H então podemos formar um caminho o asterisco através daquelas transformações que vai ser a partir de P né passando através de P não de P até XK vou ter um caminho de P até XK ok até aí se P pertence a H P é um vértice inicial de algum caminho eu estou chamando esse caminho de U asterisco então vou ter um caminho de P até XK XK se mantém fixo certo só que se eu tenho esse caminho e no meu grafo G eu tenho esse aqui é o comprimento máximo né se eu tiver uma aresta ligando P a P eu vou ter um um caminho cujo comprimento vai ser o comprimento máximo mais um então vou ter um caminho que o comprimento vai ser maior do que o comprimento máximo né então não posso então nesse caso P e Q não podem estar ligados por uma aresta certo agora vamos ver o caso em que Q pertence a X e também pertence ao caminho de comprimento máximo beleza como Q pertence a H então P também pertence ao caminho unitário né algum caminho assim ele faz P igual a um XI pertencente a H nesse caso ele pode ser o primeiro verso do do caminho né e Q igual a um XJ pertencente a X que também está dentro do caminho mas que não pode ser o primeiro verso né então vai estar entre o primeiro e o último verso certo a definição de H então vai existir o caminho que inicia em XI vai passar por XJ até XK a gente tem dois casos agora né os versos adjacentes a XJ no caminho o asterisco né nesse caminho aqui os versos adjacentes a XJ são os mesmos são adjacentes a XJ também no no caminho o original beleza então se isso acontece a XJ a XJ a XJ Se eu tenho uma aresta ligando X A X J Então pela definição das minhas transformações Eu posso criar Um novo caminho Que vai ser o caminho A partir de XJ menos 1 Essa aresta some Eu vou ter um caminho de XJ menos 1 X1 voltando para XJ Mas se eu posso criar esse caminho Então XJ menos 1 Ele vai pertencer ao meu H Ele vai ser o verso inicial de algum caminho Só que pela minha definição de X Eu não posso ter Um verso pertencente a X Se ele é adjacente a algum verso de H Então nesse caso eu não posso ter também XI ligando XJ Então você tem aí Dessa forma XJ menos 1 Pertenceria a H Isso implica que XJ é adjacente a algum verso de H O que é impossível Pois XJ pertence a X Caso 2 Os versos adjacentes a XJ Em U asterisco não são os mesmos em U Certo? Então nesse caso Por alguma dessas transformações que levam em U asterisco Ô Matheus, eu não entendi Esse 2.2 é o quê? São dois casos, né? Um é que os versos adjacentes a XJ No meu caminho em U asterisco São os mesmos do caminho original São os mesmos versos adjacentes também no caminho original U E no segundo caso Oi? Sim, sim, sim E no segundo caso Eles não são iguais Ou um ou os dois, né? Quanto faz Então nesse caso Uma dessas atestas Matheus Antes de você entrar nesse segundo caso Você poderia repetir o primeiro Tipo, explicar um pouquinho Acho que eu não consegui acompanhar muito bem o primeiro caso Ou o finalzinho A conclusão Beleza Aliás, Matheus Só aproveitando a desta Tu pode só correr de novo o lema, por gentileza? O quê? O lema que você está tentando provar O lema? Ah, ok Sim, só para Beleza Vocês lembram que eu defini lá o conjunto H e o X, né? Então o lema me diz que Um verso desses dois conjuntos Não pode existir uma resta Entre um verso desse conjunto H Com um verso do conjunto X Tá, me tira mais uma dúvida Pela sua definição Do conjunto H e do conjunto X O segundo caso desse lema Não é direto, não? Oi? Que a definição do teu conjunto Do teu conjunto X Não era exatamente os vértices Que não eram adjacentes Aos vértices Não eram vértices inicial Nem adjacentes ao vértice inicial E nem o vértice final Então a segunda parte Se X está no caminho Isso já não é direto? Não, não Eu posso ter um vértice Que pertence ao caminho Mas que não pertence ao conjunto H Então Tá Depois pertencer a U E não pertencer a H Sim, sim Mas é esse o meu ponto Pela sua própria definição do X Já não é isso? Não, X são todos os vértices Que não estão Deixa eu voltar aqui X Que não pertencem a H E que não são adjacentes No caminho original Algum vértice que pertence a H Tá, entendi Entendi o ponto da prova Entendi, tá bom Até que você entendeu, Vinícius? Esse aí, os vértices adjacentes A, X, J E os três São os mesmos em U Beleza? Entendi, entendi Essa parte inicial eu entendi Aí só não entendi o momento da adição Momento do quê? Não entendi o momento da conclusão Dessa primeiro caso Beleza É porque se eu tenho essa aresta aqui X e X, J Então, pelas transformações Eu posso querer esse novo caminho, né? Será a partir de X, J menos 1 Passando por X, J Até X, K, beleza? Mas se eu posso criar esse caminho Então, X, J menos 1 Pertence a H, né? Ah, sim Sim Então, se X, J menos 1 Pertence a H Isso implica que X, J Nesse caso aí Vai ser adjacente A algum vértice de H O que não pode Porque X, J Pertence a X, né? Beleza Entendi Mas a aresta Vai sempre acontecer No primeiro caso? Que primeiro caso? Você quer mostrar Que ela não acontece, né? Eu quero, é Exatamente Eu estou mostrando Que eu não posso ter uma aresta No vértice do conjunto H Ah, entendi 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 Não, perfeito Perfeito Beleza Beleza Segundo caso Essas arestas Não são as mesmas Esse O vértice adjacente A X, J E o asterisco Não são os mesmos Que no caminho original Então, nesse caso Uma ou as duas Dessas arestas O X, J Menos 1 X, J O X, J X, J Mais 1 Foi excluída Durante Esse processo de transformação Que levou o caminho original No meu caminho O asterisco Certo? Uma dessas arestas sumiu Se foi a primeira aresta Que sumiu Então, X, J Menos 1 Deveria pertencer a H Como a gente já viu Não pode Porque X, J Pertence a X E no segundo caso Sumiu Então, o próprio X, J Deveria ser Algum início De algum caminho No comprimento máximo O que também não pode Porque ele pertence a X Tá, e se a aresta X, J X, J Menos 1 X, J Foi excluída Não houvesse Iniciar algum caminho Se foi a X, J X, J Mais 1 X, J Houvese iniciar algum caminho Certo? Dessa forma A X, J Menos 1 E o X, J Pertencem a H O que é impossível Porque o X, J Pertence a X Beleza? Ah, tá daí O lema 1 Alguma dúvida? Já partiu o lema 2? Pode ir Beleza Se já virar um grafo aleatório Com N Verses Onde cada aresta É inserida Independentemente Com probabilidade C Log N Sobre N Se C É suficientemente Grande Então a probabilidade Que para algum P Menor ou igual Esse P Não é a probabilidade Beleza? Só para confundir Aí Então a probabilidade Que para algum P menor ou igual Que 1 quarto de N Exista um conjunto A Com P Verses E um conjunto B Disjunto de A Com N Menos 3P Menos 1 Verses Ao que Nenhuma aresta Liga um verso De A A um verso De B Tende a 0 Quando N Tende a infinito Beleza? Eu vou ter dois conjuntos A e B Sendo que o conjunto A Tem essa quantidade De vértices P aqui É Uma sugestão Eu sei que Esse problema Do P Ser quantidade De vértices Vem do artigo Mas Às vezes É bom evitar Usar P Para a quantidade de vértices Usar P Com probabilidade Em vez de F Sem probabilidade Eu sei Eu botei Porque Se alguém tiver Se acompanhando O artigo Para não se atrapalhar Também Sim 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 Uma outra sugestão No caso Volta para o slide Do lema Porque como o lema Ficou muito grande E vocês já leram O artigo Eu ainda estava digerindo Tu já passou Para o próximo Na verdade Eu lembro No artigo Ele está maior Até do que Isso aqui Entendi Exatamente Essa questão Quando tu fala Que ser Suficientemente Grande Ser É uma constante Ou ser Depende de Ser Uma constante Estranho Ser Suficientemente Grande Que é constante Mas tudo bem É Vai ser esquisito Mas o ser É tipo Quatro É suficientemente Grande É basta Ser Quatro Tá bom Entendi Mas isso aí De fato É uma constante Tá Beleza A gente vai ter Que Essa probabilidade Vai ser dada Por Por esse Ponto aqui Aqui Você Todas as Configurações Do meu Conjunto A Com Pé Elementos Todas as Configurações Do meu Conjunto B E eu não quero Que tenha Numa aresta Ligando os dois A probabilidade De existir uma aresta É C Log N Sobre N Então de não existir Aresta Vai ser 1 menos A probabilidade De existir Vezes o número De arestas Entre os dois Conjuntos Que vai ser Número diverso Do conjunto A Vezes o número Diverso Do conjunto B Matheus Oi Aquela Aquela segunda Combinação N N Menos N N Menos 3 P Menos 1 Já foi Uma cota Alta Não seria A quantidade De escolhas Para os Verses de B Não Porque você Já escolhe O de A Entendeu Aí seria N Menos P Escolhe N Menos 3 P Menos 1 Só que ele Já deu Uma cota Alta Já para Facilitar A conta Depois Não entendi Não Esse Segundo Termo N N N Entendeu Entendeu Ele Não Deveria Tá Esse Tá Dizendo O primeiro Termo Ali O N Deveria Ser N Menos P Só que ele Colocou N Para Já Para Facilitar A conta A quantidade De escolha Diversa De B Seria N Menos P Escolhe N Menos 3 P Menos 1 Em vez de N N 3 P Menos 1 É Porque Você escolhe os Já colocou Com uma cota Bem grosseira Beleza Entendi Eu já escolhi P Vezes Aqui Então Aqui Teria Que ser N Menos P Vezes Que Eu já escolhi A Sem contar que é meio estranho Quando N É Igual A Quando P É Maior Do que N Sobre 3 Tudo Zera Quando N É Maior Do que P Menor Do que N Sobre 4 P Menos Sobre 4 P Menos Sobre 4 Beleza Ele 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 faz As aproximações Aí Para chegar No cálculo Precisa abrir Essas contas Todas Isso vai Para zero Isso aqui Vai para zero Acho que A gente Acredita A menos Que o Diogo E o Josefran Não Acredita Eu acredito Que eu fiz Essa conta Eu fiz Aqui Eu olhei Aqui Eu acredito Então Isso aí Vai chegar N N Elevado A 4 P Mais 1 N CP Sobre Tem um somatório Aqui Tem um somatório Beleza Beleza Se essa Minha Probabilidade Ela Tende A zero Então Quase É Com alta Probabilidade Eu não tenho Nenhuma Aresta Com alta Probabilidade Eu tenho Pelo menos Uma aresta Ligando Os versos Do conjunto A Com os versos Do conjunto B Essa probabilidade Que a gente calculou Foi a probabilidade De não existir Aresta Certo Então se a probabilidade De não existir Aresta Tende para zero Então a probabilidade De existir Pelo menos Uma Implementar Tende a 1 Ok Beleza Vamos para o teorema O teorema ele diz Se reagir É um grafo aleatório Com n versos Onde cada aresta É inserido Independentemente Com probabilidade C log n Sob n Então Para um C Suficientemente Grande A probabilidade Que G Contenha Um caminho Hamiltoniano Tende a 1 Quando n Tende a infinito Aí ele dá Algumas notações Aí Ele diz Que o evento K É o evento Que para algum P Menor igual Que um quarto De n Existe um conjunto A com P Versos Um conjunto B junto De a Com n Menos 3p Menos 1 Versos Tal que Nenhuma aresta Liga um Versos de a Um versos de b Esse outro evento L de x É qualquer caminho De comprimento máximo No grafo g Que passa pelo Verso de x Um versos arbitrário Qualquer de g O evento m É que g Contenha Um ciclo Um caminho Hamiltoniano Dado um eventual Complemento de a Esse a barra E lx barra É um caminho De comprimento máximo Em g Esse lx barra É um caminho Mas que não passa Que não passa pelo x Isso Eu vou dizer agora É um caminho Comprimento máximo Em g Que não passa Pelo vértice x G de x É um grafo Quando menos 1 Versos é obtido A partir Da exclusão Do vértice x A prova dele Ele escolhe Arbitrariamente Um dos caminhos De maior comprimento Só que ele escolhe Um dos caminhos De maior comprimento No grafo G de x Certo? É o grafo Menos O vértice x Esse caminho Ele chama de u Define aqueles conjuntos Lá O h e o x Em g de x E aí A gente vai ter Dois casos O caso em que O conjunto h Tem uma quantidade De vértice Menor ou igual Que é um quarto de n Nesse caso Vai envolver A ocorrência Do evento k Então com alta Probabilidade A gente vai ter Uma aresta Ligando esses dois Conjuntos aí Isso é por causa Do lema passado Não é? Então deixa claro É por causa do lema Lema 2 E no caso 2 Ele me disse Que para ter Um caminho De comprimento máximo Que não passe Pelo meu vértice x Então x Não pode estar ligado A nenhum elemento De h Beleza? Eu tenho o caminho u Dentro do meu Vértice Dentro do meu Grafo g Eu tenho um vértice Aqui Então esse vértice x Ele não pode estar ligado A nenhum elemento de h Porque pode estar ligado A qualquer outro Vértice do grafo Menos os vértices Que pertencem ao conjunto h Se ele tiver ligado A algum vértice do conjunto h Vamos supor Que esse vértice aqui Xi Então Ele vai aumentar Esse caminho De comprimento máximo Então não pode Eu não posso ter Um Um caminho De comprimento máximo Que não passa por x E esse x Está ligado A algum vértice Do conjunto h Então tem A probabilidade de x Não se ligar A nenhum vértice de h Vai ser dada por A probabilidade De não existir aresta Vezes a cardinalidade Do conjunto h Como h É maior que um quarto Um quarto de n Eu vou ter Que essa probabilidade Tem até As Aproximações Que ele usa também Vou botar logo O resultado Vai ser N elevado a menos c Sobre 4 Essa é a probabilidade De eu ter um caminho De comprimento máximo Que não passa pelo vértice x Ok? Beleza Aí ele calcula A probabilidade De eu ter um caminho De comprimento máximo Que não passa por x E Que eu tenha Uma aresta Ligando um vértice de h Pelo menos Uma aresta ligando Um vértice de h A um vértice de x Que é esse evento K barra Beleza Eu quero saber agora A probabilidade Do evento x Barra Exceção Do evento K barra Certo? A definição aqui Nessa aqui Vai ser a probabilidade Beleza? E essa probabilidade aqui Ela vai ser menor ou igual Que a probabilidade De x barra Então a probabilidade Dessa interseção aqui Ela vai ser menor ou igual N elevado a menos c Sobre 4 Ele quer calcular agora A probabilidade De existir um vértice x Ao que Ocorreram os eventos Lx Lx barra E k Beleza? Existiu um vértice x Então vai ser a probabilidade De De eu ter De Lx barra E k Esses dois eventos Para cada vértice Do grafo g Beleza? Então se minha probabilidade Minha probabilidade De existir x Ao que Lx barra E k barra Isso aqui vai ser Menor ou igual E o somatório Até n De n elevado a menos c Sobre 4 Certo? Vou ter o somatório Em todos os vértices Do grafo g Essa probabilidade Isso aqui vai me dar N vezes Isso aqui é igual a N elevado a 1 Menos c Sobre 4 Esqueci de botar alguma coisa Acho que foi a conclusão Beleza Essa probabilidade aqui Dependendo de ser que a gente escolha Aí foi o 4 Que o Roberto falou A probabilidade tende a zero Certo? Então A probabilidade de não ter um caminho De eu ter um caminho de comprimento máximo Que não passa por x Ela tende a zero Então Para todo x O complementar desse evento Vai ser para todo x O caminho de comprimento máximo Passando por x Agora sem a barra Ele vai atender a 1 Então Com alta probabilidade Eu tenho que Para todo x O caminho de comprimento máximo Passa por ele Beleza? Então Se o caminho passa por todos os vestes De Lugar a fugir Então eu tenho um caminho Hamiltoniano Com alta probabilidade Dependendo Dessa minha escolha de ser Também é constante Alguma dúvida? A gente pode partir Para o Teorema 2 O Teorema 2 Ele diz que Seja de um grafo aleatório Com n vértices Onde cada areste Está inserido Independentemente Com probabilidade C1 log n Sob n Então Para um C1 Suficientemente grande A probabilidade Que G Contenha Um ciclo Hamiltoniano Tende a 1 Quando n Tende a infinito Beleza? Nessa Nessa prova Ele constrói dois grafos Um grafo G1 Aleatório Em que as arestas São inseridas No grafo G1 Com probabilidade C log n Sob n E um grafo G2 Em que as arestas São inseridas Com probabilidade Log n Sob n Sob n E o meu grafo Final vai ser a união Do grafo g1 Com o grafo g2 Isso também é um grafo aleatório E a probabilidade De eu inserir essas arestas Vai ser a probabilidade Da união aqui Se eu C log n Sob n Mais Log n Sob n Menos a interseção Certo Pelo teorema 1 A depender da nossa escolha De c1 Se a gente escolher um c1 Que se aplique Eu vou ter com alta probabilidade Um caminho Hamiltoniano Nesse grafo g1 Beleza? Eu vou considerar esse caminho Hamiltoniano como sendo X1 Até xn Vou definir meus conjuntos H e x Nesse caminho Puro e comprimento máximo Desta forma O meu grafo g Formado Pela união G1 e G2 Ele não vai conter Um ciclo Hamiltoniano Se Se um desses Três casos Ocorrerem Esses três casos São casos De baixa probabilidade São casos Em que G1 Não contém O caminho Hamiltoniano Que a gente vê Que com alta probabilidade Ele vai ter Se ele não tiver Se A cardinalidade De meu conjunto H For menor Igual que um quarto E não existir Um aresta ligando H e x Então vou ter Dois conjuntos E que eles não Não vou ter um aresta Entre esses vértices Então não vou ter um caminho E No caso H Ou no caso Que a cardinalidade de H É maior que um quarto De N E não existe Uma aresta Entre x N E algum vértice De H Em G2 Certo? Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu tenha Um caminho Hamiltoniano No meu grafo G1 E que O grafo G2 Existe alguma aresta Entre O grafo x Entre o vértice XN E algum vértice De H Que é o início Do caminho Então se eu tenho Essa aresta No grafo G2 Então vou ter Um ciclo Hamiltoniano No meu grafo G Então ele diz Que nesses três casos Aqui Eu não vou ter Um ciclo Hamiltoniano No meu grafo G Se eu tiver Um desses três casos Que são de baixa Probabilidade Que a gente já mostrou Lá antes Que eles são De alta probabilidade Esses eventos O terceiro caso Você não mostrou O terceiro caso Você não mostrou O terceiro caso Mostrou Agora o teorema Ah não Eu estou falando No No O primeiro caso É o teorema 1 O segundo caso É o lema 2 E o terceiro caso Você só comentou Você não chegou a mostrar Ah beleza Ah beleza Vou mostrar agora Vou fazer essa conta agora A probabilidade De não existir aresta Entre um vértice de G2 Entre um vértice XN E algum vértice Pertencente ao conjunto H Beleza Essa probabilidade Vai ser a probabilidade De Vai ser Um Probabilidade de não existir aresta De não existir aresta Em G2 Ok Então vai ser a probabilidade Log N sobre N De não existir aresta Entre o vértice XN E qualquer vértice Pertencente ao conjunto H Então vou ter A probabilidade de não existir aresta Vez a cardinalidade de H Beleza H aqui é Maior do que Um quarto de N Beleza Então nesse caso A probabilidade vai ser Menor ou igual que Menos Log N sobre N Elevado a um quarto Vezes N Beleza Essas contas aqui A gente vai lá Ele A aproximação que ele usa É 1 menos X É menor ou igual que Y Levado a menos X Beleza A gente substitui isso aqui A gente vai chegar que isso aqui Tende A zero Quando N Tende a infinito Então A probabilidade de não existir Uma aresta Entre No grafo G2 Entre XN E um vértice de H É muito baixa Então com alta probabilidade Eu tenho essa aresta Então eu vou formar o meu ciclo Hamiltoniano Eu vou formar o meu ciclo Então eu vou formar o meu ciclo Então eu vou formar o meu ciclo